Um agente penitenciário de 64 anos vai ser investigado por entrar no CPP de Rio Preto com nove tijolos de maconha. É isso mesmo, Gabriela? Olha só, estava escondido dentro do carro oficial da unidade, gente. Segundo informações do boletim de ocorrência, o profissional estava escalado no setor de acesso às viaturas na portaria da unidade. Ou seja, ele sabia que poderia entrar ali, pelo menos essa era a expectativa dele, né? Durante a revista foi encontrado o que a gente está vendo, olha só, dentro da capa protetora do paralama, estava droga e também aparelhos eletrônicos. O material foi apreendido e o agente encaminhado para a delegacia para prestar depoimento. Era o ratão cuidando ali da bandidagem. O caso vai ser investigado pela DIG, a gente entrou em contato com a Secretaria de Administração Penitenciária, mas até agora a gente não teve nenhum retorno sobre esse caso não, viu?